Ó, o Fala Carlão continua aqui nesse evento da DSM, um evento de tour de fábrica de ração. Aqui do meu lado tá um cara que eu adoro, que é o Luiz Fernando Tamacia, um cara que eu conheço, acabei de ver uma foto dele uns 20 anos atrás. Que tal aquela foto, Luiz Fernando? Show, é bom recordar o passado, né? Boas lembranças, muito bom. Tem história pra contar. Escuta, um evento diferente. A gente tava falando aqui pro Flávio Laje, que a tortuga, sempre eu tô no campo. Sempre junto com o pecuarista, talvez um evento diferente, que não tem muito pecuarista aqui não, né? É verdade, Carlão. É um evento pra um público diferente, de extrema importância para o cenário da pecuária nacional. Você percebe que fábricas de ração e cooperativas tem uma importância tremenda pro médio e pequeno produtor, e em alguns casos grandes produtores também, de corte, de leite de confinamento, rações de equinos. Então, esse segmento, ele é quase um alicerce da pecuária brasileira de massa. Então, eles merecem muita atenção, tanto como serviço prestado, como tecnologia a ser utilizada, adequada à realidade de fábrica de ração. Então, esse evento, ele vem a coroar a presença da tortuga, da DSM, nesse segmento tão importante pra pecuária nacional. Esse tipo de evento, vamos dizer assim, a tortuga sempre esteve presente, mas esse tipo de evento mais estruturado, dando um pouco mais de suporte de marketing, de comunicação, suporte, eu diria até estratégico pros clientes, é uma inovação que vem junto com a DSM, não é? Sem dúvida, sem dúvida, Carlão. A DSM trouxe muito dessa cultura de trabalhar no mercado B2B, coisa que a gente tinha uma presença, mas não tão forte. E outro ponto interessante é o seguinte, como que a gente se posiciona dentro de um segmento que fala uma língua diferente para um usuário final igual. Essa é a grande sacada, porque a tecnologia existe, que tipo de tecnologia é importante pra isso? E a inovação, nesse segmento, não significa somente um novo produto, uma nova tecnologia, um novo aditivo, mas também novo serviço. Porque o serviço para a cooperativa de ração é importante, e isso transfere a tecnologia para o produtor que precisa de atendimento. Então, essa inovação é muito bonita de fazer. Rapaz, vocês estão de parabéns. Onde tem pecuária, onde tem, tá lá a DSM, tá lá a tortuga. Obrigado, viu, querido? Obrigado, Carlão. Um sucesso pra todos aí, pecuária nacional forte. É isso aí. Falei aqui com o Luiz Fernando Tamacia, diretor de inovação e ciência aplicada da DSM. Se falar, Carlão, vai ficando por aqui.